Boa noite Ô gente, peraí, eu tô... o Falcon Night tá só confundindo um negócio aqui Ô Lelica, você mandou no link, agora que eu consegui acertar o link ativo e ver o que tá passando aí Tô entendendo mais Alguém me assiste Vamos lá, Presidente de Ronda Boa noite Boa noite, alguém assistindo Cara, que confusão Que confusão Boa noite Boa noite, Cleides Boa noite Boa noite Nossa senhora Eu tô mandando no chat aqui Ai meu Deus do céu Marcos Dutra, agora sim Boa noite, Marcos Nossa senhora A gente tá numa confusão aqui de tecnologia No The Falcon Night O primeiro link não funciona, né É, a gente tem que mandar outro link Que seria esse aqui, ó Mandar esse link aqui Mas eu não consigo Ó, o pessoal tá entrando Três espectadores O novo link Você tá no novo link? Novo link Novo link Já tá no novo? Tô no novo link Lilica fez o novo lá? Fez, só que ela tá mandando ainda, tá? Tá, tranquilo, então Estou ao vivo Na hora que mandar Você me dá o toque aqui Que eu vou iniciar Tá entrando um novo link Yeah, boa noite Boa noite, Cleiton e Jonathas Uou Live Si, si, si Quem não sabe acumular milhas Hoje vai aprender acumular milhas Ah, isso aqui é café magro Isso não é hora de tomar café, não Gente, tá entrando um novo link aí O link em parque Ó, o pessoal que tá aí no Instagram Quem quiser aprender sobre milhas Vai lá no YouTube Deixa eu jogar o link aí pra vocês Ctrl C Copiar Eu vou jogar aqui no colar Peixe Pe... Oh, caralho Peixe Ó Esse é o link do YouTube Onde eu compartilho a minha tela E ó, esse aqui Ó, vai tela aqui Tem iPadson Tem Oli Então vocês entram aí no YouTube Tá? E o pessoal do YouTube Vamos começar Que eu sei que o tempo é corrido Passar pro Kaiurji E Cada dia que passa E eu desaprendo a mexer nesse trem aqui E aí Como é que fica esse link aqui Meu Deus do céu Pin comente Pronto O pessoal do Instagram Só está vendo E o pessoal do YouTube Só está vendo também Né? Conseguiu mandar o link? Make fly Falcão, este anúncio direto no site da Esfera Mas não veio no alerta Não entendi Qual anúncio? A gente está tendo uns problemas aí De De TI aqui Mas vamos lá Eu vou Eu vou começar aqui, tá? Porque Eu acho que o link foi certo aí já A gente tem uma meia dúzia de 14 pessoas entrando E quando vocês forem digitando no chat Eu já consigo ver aqui Beleza? Então, quer dizer, Jonatas É A bonificação pra assinar o Esfera Não, não Ô, ô, ô Marcos Essa bonificação É de 35 Seu milho deira vai ser a 35 Eu não vejo vantagem nenhuma, não Eu não estou vendo vantagem nenhuma, não Nessa bonificação Tá? Ó, o link entrou aqui Eu vou voltar aqui pro Coisa E vamos começar Então, vamos lá Senão, um craquete Boa noite, Cleis e Jonatas Tudo bem com vocês? Tudo bem por aqui também? E hoje nós vamos falar aí De como acumular milhas Você que é iniciante no mundo das milhas O Davi ali, ó O nosso video maker Devia prestar atenção Tá? Hoje vocês vão aprender como acumular milhas independente do seu cartão de crédito Eu vou passar umas dicasinhas aqui Talvez seja o mais do mesmo para muitos Porém, pra quem não entende Pode ser uma ótima oportunidade De começar a colocar os seus sonhos De volta à realidade Porque milhas não é uma coisa difícil E com certeza é pra todo mundo independente do seu cartão de crédito Vocês estão cansados de ver isso na internet Qualquer problema que tiver aí Vocês virem que eu tô na câmera errada Tenham paciência Porque eu sou ruim de tecnologia E eu tô usando um trem aqui diferente Igual semana passada Eu vou olhando aqui pra ver o meu retorno Depois eu vou mudando A gente usa o iPad aqui Certo? Vocês vão mandando as coisas no chat aí E eu Na medida do possível vou respondendo Eu quero fazer essas lives o mais curto possível Pra não ficar lives chatas Demoradas E todo mundo depois na hora de assistir Conseguir assistir bem Entendeu? Não Então vamos Boa noite a todos Thais Tudo bem? Sua linda Ó A bonificação dessa adesão vai acontecer no sexto mês E no décimo segundo mês Pelo que eu vi Gente Então vamos lá Milhas e pontos Como acumular milhas e pontos Ó Primeira coisa que vocês precisam entender É que não depende de cartão De crédito Eu vou voltar a falar aqui É Eu já falei isso aqui em outras aulas Mas não custa nada A gente relembrar É viver E fazer a nossa pirâmide do Egito aqui Né Deixa eu ver se está desenhando Está desenhando Deixa eu aumentar aqui A gente O nosso objetivo é O nosso objetivo é Nossa senhora Vai estar feia demais essa pirâmide Mas não importa Eu não sou artista Primeiro passo Na pirâmide É isso Acumular Pirâmide Maslon Maslon Depois a gente vai PING Transferir Essas milhas Transferir Na verdade Aqui é pontos Tá gente Coisa de nomenclatura Porque aqui está no programa De fidelidade do banco Depois a gente transfere Para uma Cia aérea Que é uma companhia aérea E depois aqui a gente voa Usa Né Realiza o sonho Sonho Então Hoje vocês vão aprender isso aqui Como De várias formas Acumular as suas milhas E pontos De várias formas possíveis Para acumular melhor Esfriou o café Não rola não Para acumular mais pontos Em milhas Se a gente for pegar aqui As diversas formas Que a gente tem Para acumular Só fazendo um paralelo A gente tem Os programas de fidelidade Programas do banco Né Que aí é que todo mundo Está acostumado Eu não sei se você está acostumado Mas a gente tem aqui Livelo A gente tem o Esfera A gente tem O loop O loop é um programa Do Banco Inter Para quem não conhece É um programa Do Banco Inter A gente tem o programa Que é muito famoso Que é o IUP Do Itaú IUP Itaú Então tudo que a gente Vai passando Em cartão de crédito Aqui A gente vai acumulando Nos programas de fidelidade Dos bancos Os bancos lucram Com isso Toda vez que você faz Uma compra Eles ganham Um percentual Ali daquela comprinha São centavos Mas imagina isso Num universo De milhões De brasileiros Ali que fazem Compra todo dia Milhões De transações Na verdade A gente chega Até a bilhões De transações Imagine isso Como é que os bancos lucram Na hora que você Passa o cartão Eles lucram Um percentualzinho E eles oferecem Pontos Como uma recompensa Para você usar Mais o cartão De crédito E aí Dessa forma Eles acumulam Então Na hora que você compra Aqui está o estabelecimento Vamos colocar aqui A vendinha do Isso aqui está uma casa A vendinha do Manuel Aqui Manuel Na hora que você compra Aqui 100 reais Na vendinha do seu Manuel Na hora que você usa O cartão de crédito Um pouco disso aqui Vai para o banco Um outro percentual Que vai para a bandeira Que é a Visa Que é a Master Depende do seu cartão Outro percentual Vai para a maquininha Para a máquina Que é o Getaway De pagamento E aí o banco Para você usar Cada vez mais Aqui Cartão 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 Ele fala assim Eu te devolvo isso Em forma de pontos Ele te dá Em forma de pontos Para te incentivar A usar o cartão De crédito E etc E aí você não sabe Usar os pontos Ou usa trocando Por panela Ele pega esses pontos Aqui E faz mais dinheiro É assim que eles lucram E por isso que eles Se incentivam A usar pontos E aí entra o Falcão Das milhas Para você aproveitar Ao máximo Seus pontos e milhas Para viajar Aproveitar o máximo Dos seus pontos Para viajar E hoje eu vou mostrar Para vocês aqui Como que vocês podem Ganhar muitos pontinhos Inclusive Hoje está rolando Promoção boa Da Livério Da Amazon Não sei se vocês Todo mundo sabe Deixa eu sair aqui Do iPad E eu acho que pode ser Novidades aqui Para alguns Deixa eu jogar na tela Do meu Mac Opa Vocês vão ver O meu YouTube Tem um site Que chama Compare Mania O que que é? Na hora que você Entra nesse site Aqui Ele te mostra Todas as lojas Que estão pontuando Mais E estão dando Cashback É como se fosse Um site De Uma bolsa De valores Que ele vai mostrando Quem está pontuando Mais em quem Então Deste lado Daqui Estão Lojas Não Não quero isso não Lojas E pontos Que cada loja Está dando E desse lado Aqui É se você quiser Cashback Então dá para ter Uma noção aqui De várias E várias ofertas Que estão rolando Um dia Na hora que você Entra aqui Vamos Por exemplo Pegar a Amazon Na hora que você Entra na Amazon Aqui Se você quer Contrar na Amazon E não sabe Onde que está Pontuando mais Você vai clicar Na Amazon Aqui E aí Opa Você vai Oh Lasqueira Cliquei Você vai clicar Na Amazon Aqui E ele vai Não Foi na ABC Da construção Eu só não vou Reclamar dessas Propagandas Porque elas ajudam Muita gente Lá Cliquei na Amazon Então ela te fala Aqui Na Amazon Hoje Está dando Um ponto Por real E na Livelo Está dando Cinco pontos Por real E aqui Se fosse cashback Todos os cashbacks Então Você pode ter uma Uma noção Do dia que você Precisa comprar Onde está pontuando melhor Vocês sabiam disso? Manda aí no chat Para saber se vocês Sabiam disso E aqui Por exemplo Se a gente fizer Uma conta de padaria Deixa eu Voltar aqui Se a gente fizer Uma conta de padaria Aqui Jogar com o iPad Se a gente fizer Uma conta de padaria Vamos supor Que você tem Um gasto De mil reais Eu estou falando No geral Estou falando No caso da Amazon Vamos supor Que você vai fazer Compra de casa Você tem Papel de dinheiro Na Amazon Tem na Amazon Também Tem várias coisas Compra de casa Que o frete Não é caro Porque tem produto De limpeza A Amazon vende Praticamente tudo Eu estou usando Ela de exemplo Aqui Então Se você fizer Uma compra De mil reais Não necessariamente Essa compra Vai ser uma compra Só Estou falando Durante um mês Se você tiver Um cartão de crédito Que pontua Um bom cartão De crédito Ele pontua Dois pontos Por dólar Tá Ele vai pontuar Dois pontos A cada dólar E aí Se a gente pegar Esses mil reais Aqui Isso em dólar O dólar A cinco reais A gente vai dividir Isso aqui por cinco Que é o dólar E isso aqui Vai dar Duzentos dólares Para a gente saber Quanto que a gente Vai pontuar No cartão de crédito É assim Vamos dar de cor aqui Vamos colocar verdinho Para a gente saber Quanto que a gente Vai pontuar aqui É só pegar Dois pontos Por dólar E multiplicar aqui Ou seja Dois pontos Vezes duzentos Isso aqui vai dar Quatrocentos pontos Nossa Tá horrível Isso aqui Quatrocentos pontos Né Pouca coisa É pouco Né Imagina Você tem que fazer Muitas compras Aí Para você juntar Uma quantidade boa De pontos Para você conseguir Viajar Mas Se a gente Juntar Com essa estratégia Por exemplo Da Amazon Aqui que está rolando Hoje E todo dia acontece O que a gente manda No grupo de promoções Que são cinco pontos Por real Essa mesma compra De mil dólares Aqui De mil reais Aqui Essa mesma compra Ela vai te gerar Aqui Mais Cinco pontos A cada mil Vai te gerar Mais cinco mil pontos Mais Os quatrocentos pontos Do cartão Porque uma coisa Não depende da outra Não Então isso aqui Vai te gerar Cinco mil e quatrocentos pontos Ou seja Aqui Uma coisa que você Vai ganhar Quatrocentos Você ganhou dez vezes mais Mais que dez vezes Doze vezes mais Você vai ganhar Cinco mil e quatrocentos pontos Agora imagina Você fazer isso com tudo A gente tem Se a gente entrar aqui Todo mundo pode cadastrar A gente está falando aqui De livelo e de esfera Vamos mudar a cena aqui de novo Quando eu falo mudar a cena É Não foi Quando a gente fala De programa de fidelidade A gente tem dois programas Principais hoje Que é o livelo E o esfera Você não precisa ser correntista Do banco Você não precisa ter Nem cartão de crédito Você simplesmente Pode entrar lá Livelo É um shopping virtual Lembrando que eles Funcionam como Vendedores Toda vez que você compra Através ali Do site Eles funcionam como Um agente de vendas Eles ganham Comissionamento E te repassam Em pontos Então qualquer pessoa Pode entrar aqui No site da livelo Ou no esfera Vou usar o livelo De exemplo hoje Para a gente simplificar Você vai criar Uma conta Você vai precisar De um CPF De um e-mail Ele vai te pedir Alguns dados ali Que não são Muita coisa É só para criar Um cadastro Então qualquer pessoa Com CPF Pode criar um cadastro Aqui E qual que é o processo Já que a gente está Falando de Amazon Você vai vir aqui Juntar pontos Com sites Parceiros Olha só Vou colocar todos Os parceiros aqui Para vocês entenderem A real dimensão De quantos parceiros Existem E que são parceiros Lojas grandes Ó Eu vou passar aqui Vai olhando Tudo que tem Aqui Olha a quantidade De lojas que tem E só loja conhecida A gente está na letra B Ainda Beto Carreiro Se você vai para lá Esse Bombay Herbs and Spice Que eu não sabia Nem que tinha É um negócio Caro Que eles empacotam Com a cúrcuma E fica caro Hotel Ó Booking Aluguel de carro Buser Camicado Que é loja de De coisa Carrefour Carrefour mercado Nós estamos na letra C Aqui ainda Seguros de De viagem Consórcio Roupa Decathlon Decolar Ó Olha a quantidade De lojas Então imagine Que a Livelo É um shopping Virtual Que você entrou ali E aí você vai escolher A loja que você vai comprar Como é que você faz Para comprar Você vai E vai clicar Na loja que você quer De acordo com a promoção Que está acontecendo Ó Amazon Até 5 pontos Ir para as regras Vai abrir as regrinhas Ali que estão acontecendo No caso da Amazon Você vai digitar O seu CPF Deixa eu ver Se dá para se digitar Um aqui ó Não dá Para digitar Você vai digitar O seu CPF E aí Você vai para a Amazon Da mesma forma Que você fosse comprar Na Amazon mesmo Você vai comprar Na Amazon Só que Você ativou Ali dentro da Livelo Um link De afiliado Um link Do vendedor A Livelo Que você vai ganhar Os pontos E pronto Você vem aqui Na Amazon Faz as compras Que você quer Do dia a dia Tem várias E várias coisas Para você comprar E a gente Está falando De Amazon Aqui ó Inclusive De creatina Meu Deus Hoje eu falei Que eu estava Pensando em comprar Uma fechadura Eletrônica Ele já apareceu Aqui Gente 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 Ó Fechadura Eletrônica Então vamos supor Você quer comprar Uma fechadura Eletrônica Aqui de 399 reais Você vai ganhar 5 pontos Por real 400 né Arredondando Vezes 5 Vai dar 2 mil pontos Mais os pontinhos Do cartão de crédito Agora imagina Você fazer isso Com tudo Quer comprar Sabonete Pasta de dente Pega Num Num ano Isso Tem roupa Tem comida Para pet Para ração É muita coisa né É bastante Bastante ponto Que você consegue Juntar ali Durante o ano Tá Deixa eu ver Se no site Tem alguma coisa No site No chat Já tem aqui Eu estou Eu estou Eu estou Tentando Me coisar aqui Se tem alguma coisa No chat Eu estou Meio perdido Mas a ideia Aqui é vocês Entenderem isso Que A pontuação É através Das compras Bonificadas É assim que você Vai potencializar Os seus Pontos Ali no dia a dia Tá Deixa eu Entrar aqui Na minha Livelo Deixa eu Ver se tem Ponto lá Que aí Vocês vão Ver como É que Aparece No extrato Vamos Vamos livelo Ó Tá entrando Aqui Tem uma Meia dúzia De pontinhos Aqui ó E eu nem tenho Cartão mais Do Banco do Brasil Nem Bradesco Então Meu extrato Dá pra você Comprar Ponto Ó Tem do clube Ó Comprei no magazine Luisa Não lembro O que que foi 60 dias O clube Que eu assino É coisa Antiga Então Vocês estão Entendendo Como é Que é Gente Que funciona Deixa eu Abrir O chat Aqui Pra não Ver Só Eu vou Voltar Pro chat Aqui Ó Deixa eu Ver Se tem Alguma dúvida Aqui Essa é Uma live Bem Inicial Mesmo Pra vocês Entenderem Tá É Pra você Como lá Meias Eu tô Lendo O chat Que o Leonardo Marcos Perguntou Eu nunca Comparei Mais uma Dúvida Quando o link É gerado Pelo Olivello O valor É o mesmo Da loja Padrão Ou muda Excelente Pergunta As vezes Muda Tá Muitas Vezes Muda Esse Valor E aí O que Que você Tem Que fazer Tem Que entender O preço De De quanto Que você Tá pagando Por aqueles Pontos Ali Deixa eu Fazer um Cálculo Aqui Pra você Entender Vamos Usar Aqui Uma Televisão Vamos Falar Que você Vai Comprar Uma TV Tá Uma TV Você Vai Comprar Uma TV E Essa TV Custa 2 mil Reais 2 mil Direto No site De uma Casas Bahias Da vida Da Amazon Já que a gente Tá falando Da Amazon Vamos pegar a Amazon Aqui de exemplo Tá Ela custa 2 mil 2 mil reais 2 mil reais Lá na Amazon Quando você Entra pelo link Da Livelo Com a Amazon Não acontece isso Tá Mas com outros sites Pode acontecer sim Quando você entra Através do link Da Livelo Aqui ó Casas Bahia Né Direto Vamos supor Que você Fez através Do link Da Livelo Livelo Casas Bahia Pode ser Que ele Aumente O valor E aí Essa televisão Vai ser A mesma televisão Vai ser 2 mil E 100 reais Aí você fala Assim Poxa vida Mas aí Eles estão Me enganando Eles estão Cobrando mais Na verdade Você vai estar Pagando 100 reais A mais Para ganhar Uma quantidade De pontos O que Que isso Significa Na prática Que você Tá comprando O ponto 100 reais Aquela quantidade De pontos Que você Tá comprando Então Se for Essa promoção De 5 pontos Por real Essa mesma Televisão De 2 mil Aqui ó Vezes 5 Que é A quantidade De pontos Que você Vai ganhar Vão ser 10 mil Pontos Vão representar Ali 10 mil Pontos Livelo O que Que você Tem que Fazer Você vai Pegar O valor Que você Tá pagando A mais Seriam 100 reais Dividido Pela quantidade De pontos 10 mil Pontos Livelo Parece um Negócio Meio complicado Mas depois Você faz Isso de cabeça É prático Tá Você vai pegar 10 mil Pontos Realais E dividir Por 10 Quer dizer Que você Tá comprando A cada Mil milhas Aqui Se você Dividir Você vai Chegar No valor De 0 10 Você tá Comprando Cada Mil milhas Por 10 Reais É muito Barato Porque Se você For no meu Instagram E ver o post Lá Tudo Abaixo De 35 É bom Então Você tá Comprando Por 10 Reais O milheiro Isso é uma Explicação Mais técnica Mas pra Responder Sua Pergunta Magalu Acredita Mais rápido Os pontos Depende Do parceiro Depende De várias Coisas Mas Não quer dizer Que a loja Está cobrando Um pouquinho Mais caro Que não Vale a pena Inclusive Às vezes Eu compro Até mais caro Pra ganhar Os pontos É como se você Estivesse comprando Pontos Ali Gente Mais alguma Dúvida Eu acho Que é isso A live Assim Não tem Muito mistério É através Do site Fazer as Compras Ali Se alguém tiver Mais alguma Dúvida Qual Que é o lance Na verdade Qual Que é o lance O Beabá Primeiro Fazer as Compras Através Das Compras Bonificadas Você pode Comprar Por Pix Você pode Comprar Por boleto Você vai Ganhar Os pontos Do mesmo Jeito Não importa O cartão Que você Tem E Fazer O cálculo De quanto Está saindo Aqueles pontos Caso Esteja Mais Caro Num Lugar Inclusive Para assinar Clube Quando você Vai assinar Um Clube Quanto Que você Está pagando Por aqueles Pontos Aí você Fala Como é Que eu Vou Saber Isso Você Vai Saber Aqui Ó Você Vai Salvar Esse post Meu Toda vez Que você Tiver Dúvida Aqui Você Vai Neste Post Cadê O Falcão Das Milhas Aqui Ó Vitão Aí Fala Vitão Você Tá bom Ó Eu Estou Ao vivo Aqui Inclusive Ó Vocês Vão Neste Post Meu Aqui Ó Pra Saber Se Tá valendo A pena Comprar Ou Não Através Alivela Através Do Esfera Através Até Mesmo Do Azul Lá Smiles E Tudo Assim Parará Começa Com Como Como Tarará Vamos Lá Quem Tem Dúvida Vamos Para as Dúvidas Aí Só Eu Só Eu Nossa Gente Estou Pisando No banheiro Vai Lascou No meio Da Live Começa Com Como Como Tarará Dole Uma Dole Duas Dole Três Ó Instagram Vou até Encerrar Aqui Hoje Foi uma Live Boa 20 Minutinhos Vou Começar A Fazer Só Essas Lives De 20 Minutinhos Aqui Dando Conteúdos Variados Começar A Aprofundar Mais Nos Conteúdos Nada No Chat Nada 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 Eu Não Vou Ó Gente Então Se não Tem Dúvida Espero Vocês Semana Que Vem Pessoal Que Está No Treinamento Avançado De Emissões Agora A gente Vai Ter Uma Aula Massa Aqui Vamos Falar De Suma Vamos De Flying Club Da De Suma Da Areia Europa De Flying Blue Da Air France Barra KLM Vamos Falar De Connect Miles Da Copa É uma aula Muito profunda Espero que vocês Que estão assistindo Aqui Possam fazer Esse treinamento Em breve Mais Mais Essa Base É Important Do Cálculo Do Custo Do Seu Milheiro Para Depois Você Usar Ele Da Melhor Forma Não Adianta Você Ganhar 10 mil Dólares E Usar Esses 10 mil Dólares De Forma Errada Você Tem Que Entender Quanto Que É O Valor Daquilo Para Você Aproveitar Aí Tá Como Achar Algo Bom Para Transferir Para Latam Latam 30 Ou Transferência Para Latam E De Alguns Bancos Qual É A Melhor Para Juntar Pontos Livelo Ou Esfera Cintia Depende Tá Se Você Tem Eu Vou Falar As Principais Diferenças Entre Eles O Livelo Ele Tem Muito Mais Parceiro Para Acumular Tá Muito Mais Loja Parceira O Esfera Tem Menos Mas O Esfera Tem Grandes Lojas E Várias E Várias Lojas Igual Amazon O Livelo Ele Faz Promoções Menos Agressiva Porque Ele Já É Consolidado Mercado O Esfera Tá Crescendo Então Você Consegue Muito Mais Promoções De Acúmulo Por Exemplo Amazon Enquanto Fez Uma 5 Para 1 6 Para 1 Com Livelo O Esfera Bonificou Em 8 Então Ela Tem Essa Bonificação Maior Para Conquistar Mais Os Clientes Em Contra Partida O Livelo Consegue Mandar Para Mais Parceiros E O Esfera Para Menos Mas O Esfera Tem Uma Relação Melhor Ali Com Ibéria Por Exemplo Que A Livelo É Pior Então Vai Depender Muito Do Seu Objetivo Mas Se Fosse Para Falar Assim Qual Que Eu Começo Hoje Eu Te Categoria Do Clube Livelo Ou Azul Não Vale Não Vale A Pena Porque Cálculo Do Milheiro Você Vai Estar Pagando Caro Naquelas Milhas Do Clube Assinatura De Clube É Para Você Ganhar Bônus Na Transferência Não É Para Acumular Milhas Você Vai Multiplicar O Valor Do Que Você Vai Pagar Pagar Pelo Clube Você Vai Dividir O Valor Que Você Está Pagando Pelo Clube Pela Quantidade De Milhas Você Vai Ver Que É Um Milheiro Caro Então Você Vai Sinal De Mil Solange Com A Bonificação De Hoje A A Gente Compra Milhas Livelo Com 52% De Desconto Vale A Pena Transferir Para Azul Eu Não Sei Se É Uma Pergunta Ou É Uma Afirmação Mas Sim Está Valendo A Pena Está Valendo A Sim O Milheiro Lá Na Azul Vai Ficar Um Valor Muito Baixo Foi O Que Eu Mostrei Para Vocês No Meu Instagram Eduardo Feitosa Vale A Pena Comprar No Shopping Latam Ao 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 A Livelo Quando A Pontuação Está Maior Na Latam A Questão É Que Você Vai Juntar Milhas Direto Para Latam Você Não Precisa Esperar Porém A Latam A A A A Bahia Na Livelo Vai Ser 2100 Na Latam Pode Ser Que Teja 2400 É Fazer As Continhas Para Saber Quanto Que Vai Sair O Seu Milheiro Da Latam É Cintia Entre Azul Smiles Qual Encontro Mais Oportunidade De Comprar Milhas Com Bônus Hoje Tem Smiles Vale A Pena Ter Outro Também Cintia Entender Vale A Pena Todos Mas Não Vale A Pena Conseguir Juntar Nada E Vai Se Frustrar Tá Qual Vale Mais A Pena Depende Do Lugar Que Você Mora Para Você Usar As Milhas Tem Mais Voos Azul Tem Oportunidade Da Azul Ou Tem Mais Voos Da Gol Para Oportunidade Para Você Voar Ou Melhor Ainda Para Onde Que Você Quer Conhecer É Mais Barato Voar Com Smiles Ou Mais Barato Voar Com Azul Então Tem Que Fazer Essa Ponderação Cada Caso É Um Caso Mas Eu Não Acho Que Vale A Pena Pulverizar Porque Senão Você Não Vai Conseguir Ver Uma Você Vai Se Frustrar Tá Você Não Vai Ter Um Resultado Eduardo De Novo Ou Sempre É Melhor Na Livelo Antes De Depois Eu Acho Que Eu Já Respondi Né Pergunta Ah Pergunta Né Solange Tá Transferir Sem Saber O Que Vai Fazer Porque Depois As Milhas Vencem Etc Mas Assim A Proporção É Muito Boa Assim Certo O que Que Eu Indico Gente Vocês Fazerem Entenderem Um Pouquinho Do Processo Porque As Decisões Quem Ninguém Melhor Para julgar As Decisões Do Que Vocês Próprios E Vocês Vão Ter Muita Segurança Na Oportunidade Então Entender O Custo O Processo Que Depois Vocês Conseguem Tomar As Decisões Sem Nenhum Especialista Certo Juntei 280 mil Smiles A gente Carinha acumular Agora Latão Azul Eduardo Depende O que você Quer fazer Depende Eu Sou Muito A favor De Diversificar Mas Não adianta Você juntar Em outras Você Não tem Um Objetivo Claro Né A Smiles É Muito Boa Para Fazer Determinado Trecho Mas A Smiles Não vai Fazer Não vai Ser Boa A Latão Vai Ser Boa Vamos Supor Que Você Quer Ir Para 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 Caribe Se bem Que o Caribe Todo Dá Para Usar Muito Bem Vamos Supor Que Você Quer Ir Para Chile A Latão É Melhor Tem Muito Mais Oportunidade Então Você Vai Depender Só Valem Seis Meses Na Azul Essa É A Dúvida Exatamente Exatamente A Questão É Essa Você Vai Mandar Para Lá Porque Está Com Bônus Porque É Para Comprar Mas Aí Vai Vencer E Você Não Fez Nada Tem Que Ter Um Objetivo Bem Claro Ó Eu Não consigo Ficar Mais Gente Porque Eu Tenho Que Entrar Agora No Treinamento Essas Lives Aqui É Uma Live Introdutória Para Vocês Pegando Intimidade Nunca É Uma Live Mais Profunda E Eu Agradeço A Presença De Todos Desejo Uma Ótima Noite Uma Ótima Semana Estou Disposição No Instagram As Lives Todas As Terças E Alguns Produtos Que A gente Está Divulgando Sempre Foi Um Prazer Essas Lives Depois Mandem Lá Sugestões De Temas Para A gente Fazer Toda Semana Que Vai Ser Um Prazer A gente Falar Um Pouquinho Aqui De Você Para Vocês Aqui Das Estratégias Que Estão Sempre Mudando Até Semana Que Vem Fiquem Com Deus Um Besson